Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, a primeira convocação da seleção brasileira de 2023. E não é só a primeira de 2023 deste ano. É também a primeira convocação de Ramon Menezes como técnico, mesmo interino, da seleção principal. Ele foi campeão sul-americano sub-20, classificou a seleção sub-20 para o Mundial da Categoria, agora no meio do ano, e ganha a confiança do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, para comandar a equipe contra o Marrocos em Tanger, dia 25 deste mês. E para conversar com a gente, trocamos aí umas ideias, vamos trocar ideias aí, saber a opinião. O Rafael Marques, colega, jornalista do Sistema Globo de Rádio, vai falar com a gente. Rafael, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. A satisfação toda é minha, Rui. Um abraço para você, para quem está conectado com a gente aqui no Arena Esportiva. Vamos sim falar muito sobre seleção brasileira, porque seleção é aquilo, envolve gostos, cada um tem o seu, né? Se você fizer uma enquete, nenhum brasileiro vai ter uma lista fidedignamente igual à do técnico, sempre tem uma ou outra ressalva. E a outra questão é a metodologia, é o processo. São as razões pelas quais o Ramon fez essa lista. Eu acho que cabe um bom debate, Rui. Com certeza, porque mais da metade da lista divulgada pelo técnico Ramon, o treinador que convocou 23 jogadores, ele não chamou os atletas que estiveram no Catar. O técnico interino, ele tem aí 15 jogadores dessa lista do Mundial, apenas 4 eles não estão disponíveis. O Neymar machucado, o Thiago Silva e o Gabriel Jesus também lesionados e o Daniel Alves, que está preso na Espanha. Dos 15 jogadores da Copa, ausentes nesta lista que o Ramon convocou, alguns aí chamaram a atenção por terem sido titulares na campanha encerrada nas quartas de final, na derrota dos pênaltis para a Croácia. Vou citar aqui o goleiro Alisson do Liverpool, lateral direito Danilo da Juve, da Juventus de Torino, o atacante Rafinha, jogador do Barcelona da Espanha, Neymar e Thiago Silva. Outros titulares machucados aí no momento. O atacante Pedro do Flamengo, o volante Fred do Manchester United do futebol inglês e o lateral esquerdo Alexandro do Juventus, que entraram durante o jogo contra a Croácia, também ficaram de fora. Assim como o zagueiro Bremer da Juventus, o volante Fabinho do Liverpool, Bruno Guimarães do Newcastle, meia Everton Ribeiro do Flamengo e o atacante do Arsenal da Inglaterra, o Gabriel Martinelli. Rafael Marques, esta lista de 23 jogadores que o técnico Ramon chamou, antes de falar da lista, eu quero saber se foi acertada a ideia do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, de ter aí prestigiado o Ramon, campeão sul-americano de sub-20, classificou a seleção sub-20 para o Mundial, né? E aí, ele chama o Ramon, ainda não tem acertado nenhum nome, se fala em Ancelotti, A, B, C, D, não vou ficar citando o nome, porque todo mundo está atirando naquilo que viu e naquilo que não viu, mas ele prestigiou o Ramon e o colocou como técnico da seleção principal. Eu acho que foi a decisão mais sensata para o momento, Rui. Eu discuto o fato do presidente Edinaldo Rodrigues fazer duas coisas. Primeiro, centralizar a decisão e tornar isso público, que é ele que vai escolher o novo técnico, que não adianta ter cavada de lado A, cavada de lado B, ninguém fazer lobby, ninguém ficar perturbando muito, que é ele que vai escolher o novo técnico. Não parece uma dose, cavada, de presunção da parte de um dirigente, que a ver inteira foi cartola, teve muita capacidade de desenvolver decisões de cunho político, estratégico, mas eu não sei se entende de bola o suficiente para poder sozinho escolher o técnico da seleção brasileira. Essa é uma discussão. O segundo ponto que eu acho importante é essa decisão que ele tomou de só pensar nisso a partir de junho, ou que suscita a ideia de que virá um técnico europeu. Em função da questão do calendário, que o Antelote já é o nome mais falado, mais contato, tem muita gente cravando que ele será o novo técnico da seleção brasileira, terminada a temporada como técnico do Real Madrid, ele vai assumir o Brasil. Eu acho o movimento necessário. Eu acho que passou do ponto, do momento, da fase, de nós sairmos um pouco daquela caixinha de autopreservação, ampliarmos a nossa mente e admitirmos que existem escolas de futebol mais evoluídas do ponto de vista científico do que a nossa. O Brasil é muito sentado na arrogância própria de uma seleção pentacampeã do mundo, que tem uma matéria-prima muito qualificada, mas que não consegue competir em nível de estrutura e investimento com os grandes centros. E esses centros grandes não só trazem retorno técnico para as suas equipes, para os seus clubes, maximizam o potencial de jogo das suas bandeiras, seus emblemas, como também potencializam e preparam o melhor dos seus profissionais. Mas esperar até junho, por causa disso, eu acho que se perde meio ano, acho que o Brasil precisaria ter pressa de começar um trabalho efetivo que durasse quatro anos e vai durar no mínimo três anos e meio. Ah, não faz diferença nenhuma? Faz. Faz diferença. No futebol, cada minuto, cada hora, cada semana são importantes. Mas, uma vez dito isso, a decisão em si de convocar, de chamar o Ramon Menezes para ser um técnico, para ser amistoso, eu acho muito sensata, faz todo sentido e prestigia um profissional que acabou de ganhar uma competição importante. Agora, Rafael, você não acha, porque todo mundo tem que ter sua chance quando jovem. Eu tive a minha chance na profissão, você também teve a sua chance na profissão, abraçou como eu, estamos aí ao longo de anos na profissão de jornalismo esportivo. Na área da comunicação. Mas você não acha, por exemplo, que o Ramon, mesmo tendo pouca experiência como treinador, ele poderia ser assim? Não é efetivado. O coloca agora no jogo contra a seleção do Marrocos. Depois vem mais um amistoso, vem mais um amistoso. E dependendo de como a seleção se saia em campo, você não acha que ele poderia ser efetivado? Não seria uma inovação positiva para a seleção brasileira e para o próprio futebol, no incentivo daqueles novos treinadores? Seria, mas é um risco muito grande, Rui, porque a seleção brasileira é o creme de la creme, né? E o Brasil pagou preços altos ao longo da sua história por fazer apostas em profissionais que até deram resultado até uma certa altura, mas não atingiram aquilo que inicialmente se imaginava que eles fossem atingir. Temos o caso do Falcão, que é um caso muito clássico. Pouca gente se lembra e pouca gente valoriza, mas o Falcão planta a semente do elenco campeão do mundo. É o Falcão que encaixa para a seleção jogadores como Mauro Silva, né? Que estavam ali se destacando de equipes menores do futebol brasileiro na época. É ele que inicia este processo de renovação, que depois o Parreira colhe os frutos. O Dunga ganhou conquistas, obteve títulos, né? Teve a Copa América, teve a Copa das Confederações. Acho que o trabalho do Dunga, na primeira fase, surtiu um efeito prático interessante, mas também foi uma aposta. Nunca tinha sido técnico de tanto nenhum. Havia um diagnóstico de que precisava ali alguém que arrumasse a casa, né? E o Dunga, por ter uma liderança muito intrínseca, acabou sendo chamado. E aí o Ramon, que tem perfis diferentes do Dunga e do Falcão, talvez viesse a curto prazo ou a médio prazo, pagaram o mesmo preço para os outros. Para dirigir a seleção brasileira, eu entendo que é preciso ter estofo. O que eu acho é que o Ramon poderia fazer parte do processo e ser inserido numa nova comissão técnica. O mais adequado seria a CBF, ao trazer o novo treinador, fazer constar em contrato, estabelecer na relação empregado e empregador, a presença de profissionais que sejam da casa. E o Ramon é um funcionário da CBF. Mas sem que ele, Rafael, perdesse a seleção sub-20. Seria por aí o teu entendimento? É claro, isso sim é planejamento, é linha sucessória. É você ter um profissional que depura os nomes para a seleção principal, é responsável pela montagem da sub-20, que está lá auxiliando a principal com relatórios constantes, com a percepção, a observação, o conhecimento de cada uma das peças. Ele convocou vários jogadores que foram campeões com ele, com o sul-americano sub-20. Já está plantando uma semente, mesmo sabendo que não serão técnico, para a Copa de 26. Sabe quais são os jogadores mais velhos convocados para essa lista para o jogo contra a Marrocos? Casemir e Alex Tevez. Ambos nasceram em 92. Ambos terão na Copa de 26? 34 anos. Significa dizer que não será uma seleção, se dependesse do Ramon, velha. E aí alguns não têm mais condições de aguentar um ciclo inteiro. Daniel Alves, por várias razões. O Thiago Silva e tantos outros que participaram desta última formatação. E o Neymar, é preciso saber se ele quer realmente seguir na seleção. Andou dizendo que não se sentia muito confortável, estava em dúvida. Eu acho que deveria continuar. Querendo ou não, apesar de todos os percalços, especialmente os extracampos, ainda é o melhor jogador que o Brasil tem. É, eu também concordo com você, mas acho que, já com a idade que o Neymar tem, fica difícil até se moldar a um outro tipo de comportamento. Primeiro, eu acho que ele tem que reclamar menos. Todo mundo sabe que o craque é sempre o perseguido, sempre o caçado dentro de campo. E ele reclama muito. Aí reclama, vai lá no árbitro, leva cartão amarelo, às vezes pode até levar cartão vermelho. Eu acho que o Neymar, desde a base, ele deveria ter sido preparado para saber levar pancada e ficar quieto. Que é aquilo que o Romário sempre levou pancada. O Romário sempre foi caçado em campo. A gente falando de Romário. Ronaldo Fenômeno também. E eles evitavam reclamar. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho é a mesma coisa. Sim, mas eles sabiam que tinha ali o árbitro. Tinha o assistente. E os jogos estavam sendo transmitidos pela televisão. Então tinha sempre alguém vendo. Então não adianta você querer jogar e querer apitar junto com o árbitro. Neymar não tem essa experiência. Não aprendeu isso. Reclama muito, toma cartão amarelo. Quer ser a vedete aí da partida. Mas acho um cara imprescindível na seleção brasileira. Porque ele é estrela. Só acho que ele deve mudar o comportamento. Para mim, difícil. Pela idade que já tem e pela fama que já tem também. Agora, dessa convocação, Rafinha. O que mais te chamou a atenção da convocação do Ramon para esse amistoso contra o Marrocos, dia 25? Bom, da lista em si, né? Se a gente pôs mil salvos no âmbito que foram chamados. Alguns jogadores chamaram a atenção. Por exemplo, a gente tem uma mudança importante na lateral, né? Porque o Danilo não foi convocado por decisão técnica. E aí chamado o Arthur, que é muito bom jogador. Jogador do América Mineiro. Jogador de muito valor técnico. Fiz um excelente sul-americano sub-20. O goleiro, o Mikael, também chama muito a atenção a presença dele. Eu acho que o Alisson está realmente com os dias contatos. Provavelmente, o Everton no Palmeiras ganha essa condição, porque ele vem jogando melhor do que o Everson, lá na Inglaterra. E há muito tempo se fala que o Everton merecia uma chance como goleiro da seleção principal. Ele que é goleiro campeão olímpico de 2016. Então, a gente tem aí já alguns nomes que devem, a curto prazo, assumir essa condição de titular. A volta do Renan Lodge chama a atenção. Até hoje não se sabe se ele efetivamente foi excluído da seleção por uma reação ao fato de ele não ter se vacinado. Ou se foi por uma questão de associado ao jogo contra a Argentina, na final da Copa América no Maracanã. Quando ele falha, jogou o marcado de Maria. Isso é uma coisa que não está devidamente esclarecida. Quem mais me chama a atenção? Eu acho que o Martinelli, que é internalista, de todos os garotos que não estiveram presentes, a ausência dele chama a atenção, porque ele vem jogando muito bem no futebol inglês. Exato lá da equipe, deveria ter tido uma oportunidade de dar sequência. E a contemplação do talento na função de meio campo do André e do André Santos. Mas você gostou, por exemplo, do Vitor Roque, jogador do Atlético do Paraná, que foi destaque, inclusive, da Sub-20? Ele só é muito jovem. Ele precisa ainda apurar melhor a sua qualidade. Ah, para ganhar cancha, para ganhar cancha. Ele é potencialmente, do ponto de vista técnico, na questão do protagonismo, o sucessor do Neymar. Daqui a um tempo, o principal jogador, tecnicamente, da seleção brasileira, nas condições normais de temperatura e pressão, será o Vitor Roque. Agora, gostei de ver o André e o André Santos na lista também. O Brasil tem dois volantes formados no Rio de Janeiro, né? Que pertencem... O André Santos está vendido já, mas está jogando no Vasco. E o André no Fluminense. Isso valoriza o produto nacional e é um produto nacional bom. Dois ótimos jogadores que não devem sentir a camisa da seleção. Tá certo. Daqui a pouquinho, a gente vai voltar no Arena Esportiva, falando desta convocação da seleção brasileira, a primeira do ano e da... Por enquanto, né? O Ramon como técnico da seleção principal. Já já no Arena Esportiva, contando com a presença do amigo, colega, companheiro Rafael Marques. Já já a gente volta no Arena Esportiva. O Ramon como técnico da seleção brasileira, contando com a presença da seleção brasileira, a primeira do ano e da seleção brasileira, contando com a presença da seleção brasileira, a primeira do ano e da seleção brasileira, contando com a presença da seleção brasileira, a primeira do ano e da seleção brasileira, contando com a presença da seleção brasileira, Obrigado.